A Balada da Paradise traz para você mais uma super seleção, seu sétimo CD, seu sétimo CD, CD. Olá galera, aqui quem fala é o MCGC do grupo Alto Nível e nós estamos juntos e misturados com o DJ Mark Luan e o grande Marcelo, proprietário do trio Paradise e Balada Paradise, valeu! Balada Paradise, a melhor do RN. Lança o seu sétimo CD! Qualidade acima do normal. As melhores das pistas de todo o planeta. Balada Paradise, qualidade e potência acima do normal. Balada Paradise, a sua noite começa aqui. I wanna share all my dreams with you. Life will never be the same. Wherever I will be, it's to be with me. I don't wanna play no game. Like a star falling down in the night, you're the only light to guide my way. The most precious gift of my life, this is all I've got to say. Cause every time I look in your eyes, no more secrets to hide there this time. Baby, I know that I love you. Fees like flying so high, far away in the sky. And from now on, baby, we'll be together. Be together, be together, be together, be together. Be together, be together, be together. Be together, be together. Be together, be together. . . . Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Música Música Boy, we've had a real good time And I wish you the best on your way I didn't mean to hurt you I never thought we'd fall out of place I have something that I love wrong But my friends keep telling me that something's wrong Then I met someone And I, there's nothing else I can say Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey There's nothing else There's nothing else I can't say Terremoto, maremoto, vulcões, tornados Ainda bem que no Brasil, o único fenômeno que temos Palada Parabás Muito mais borrada Palada Parabás 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 Música Música Stand up, come on, right now I wanna be your sunshine So right, tonight We really understand it Come on, right now Let's get it, stop Fiesta, loca Fiesta, loca Fiesta, loca Fiesta, loca Fiesta 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 F Fiesta 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 Fala americana 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 Paraíso, Tocantins, Tocantins é um paraíso Tem muita mulher bonita e muito som automotivo Com aranja é tenebrosa, o baile fica mais dançante Rodas, aro, vinte, dezesseis, alto-falantes Paredão hidráulico, raio, laser, show Se a galera toda vai, pode crer que eu também vou Em cima do paredão, a mulherada perde a linha Macharada de plantão, tão de olho na calcinha Palmas capital, conhece a ranja é tenebrosa Pois ela já passou, na praia tá graciosa DJ toca o alto nível, DJ bota pra moer Com aranja é tenebrosa, o caldo vai perder E aí Se inscreva no canal. 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 E... 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 Bom 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 Olha que tu está rica Bum 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 Oh, mira que tu estas rica Mira mami, yo vendo música Yo no vendo sueños La diferencia es que lo de ellos rentado Y lo mío yo soy el dueño Sobíate, espírate y dígate Ya tu sabes pa donde party Hace seis meses llego de Cuba Ya tienes parada Ay mi madre, aprendo una vela No soy Alejandro Fernando Roberto Dile a Lady Gaga Yo soy Armando formando escándalos Bum, 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 bum Yo quiero estar contigo Bum, 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 bum Tu quieres estar conmigo Bum, 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 bum Dale goza rica Bum, 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 bum Trae tu amiguita Bum, 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 bum Yo quiero estar contigo Bum, 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 bum Tu quieres estar conmigo Bum, 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 bum Dale goza rica Mami, mami, mami Oh, mira que tu estas rica Noche Noche Ella quiere su medicina Noche, dia Ela quer asumir e dizer Bum, 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 eu quero estar contigo Bum, 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 tu queres estar comigo Bum, 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 dale gozarriba Bum, 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 trai tu a mirar Bum, 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 eu quero estar contigo Bum, 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 tu queres estar comigo Bum, 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 dale gozarriba Olá galera, aqui quem fala é o MCGC do grupo Alto Nível E nós estamos juntos e misturados com o DJ Mark Luan E o grande Marcelo, proprietário do trio Paradise e Balada Paradise, valeu! Opozuda vem pra mim, vem pra mim, vem rebolando na balada Paradise Quebra tudo até o chão e a galera pede mais Pede mais, pede mais Opozuda vem pra mim, vem pra mim, vem rebolando na balada Paradise Quebra tudo até o chão e a galera pede mais Pede mais, pede mais Carnaúba dos Dantas, Rio Grande do Norte, Balada Paradise O som aqui bate mais forte, a galera aqui pode crer sabe o que faz O ponto de encontro é na balada Paradise O trio Paradise é quem sacode a região, região do ser e dó, já conhece o pancadão Currais novos, picuí, parelhas e jardim, caicó e acari Opozuda vem pra mim, vem pra mim, vem rebolando na balada Paradise Rebolando até o chão e a galera pede mais Trio Paradise e Balada Paradise Aqui o que predomina é união, amor e paz Opozuda vem pra mim, vem pra mim, vem rebolando na balada Paradise Quebra tudo até o chão e a galera pede mais Pede mais, pede mais Opozuda vem pra mim, vem pra mim, vem rebolando na balada Paradise Quebra tudo até o chão e a galera pede mais A galera sabe tudo e também sabe o que faz A galera se reúne na balada Paradise A galera sabe tudo e também sabe o que faz Chegou fim de semana, é balada Paradise Opozuda vem pra mim, vem pra mim, vem rebolando na balada Paradise Quebra tudo até o chão e a galera pede mais Pede mais, pede mais Opozuda vem pra mim, vem pra mim, vem rebolando na balada Paradise Quebra tudo até o chão e a galera pede mais Pede mais, pede mais Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Balada Paraná Tem que ser na sexta, no sábado ou domingo A receita da balada Todo mundo tá pedindo Uma colher de sopa de muita mulher bonita Com uma pitada de saia Rebolando ali na pista Duas xícaras de chá De som automotivo Uma banda de funk do mais puro alto nível Um copo de uísque Uma garrafa de cerveja Uma latinha de energético Tudo em cima da mesa Tá faltando ingrediente Ainda bem que eu lembrei O tempero principal Da balada é o DJ O tempero principal Da balada é o DJ Atenção mulherada Atenção mulherada A festa vai começar A festa vai começar Parada, parabéns Mulherada diz pra mim Do que vocês gostam mais Se é de rebolar pra frente Ou de rebolar pra trás Mulherada diz pra mim Do que vocês gostam mais Se é de rebolar pra frente Ou de rebolar pra trás Alto nível faz a festa Pra ninguém ficar parado Eu não quero nem saber Não quero ver ninguém sentado O uísque energético Da balada é bom demais Rebolando até o chão As popos mudas são demais Alto nível quer saber Do que as mulheres gostam mais Se é de rebolar pra frente Ou de rebolar pra trás Alto nível quer saber Do que as mulheres gostam mais Se é de rebolar pra frente Ou de rebolar pra trás Rebola, remexe Descendo até o chão Levanta, encaixa Empino, poposão Rebola, remexe Descendo até o chão Levanta, encaixa Empino, poposão Vem, 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 vem Atenção, mulherada Atenção, mulherada Batata, paradise Mulherada diz pra mim Do que vocês gostam mais Se é de rebolar pra frente Ou de rebolar pra trás Mulherada diz pra mim Do que vocês gostam mais Se é de rebolar pra frente Ou de rebolar pra trás Alto nível faz a festa Pra ninguém ficar parado Eu não quero nem saber Não quero ver ninguém sentado O uísque energético Na balada é bom demais Rebolando até o chão As popos mudas são demais Alto nível quer saber Do que as mulheres gostam mais Se é de rebolar pra frente Ou de rebolar pra trás Alto nível quer saber Do que as mulheres gostam mais Se é de rebolar pra frente Ou de rebolar pra trás Rebola, remexe Descendo até o chão Levanta, encaixa Empino, poposão Rebola, remexe Descendo até o chão Levanta, encaixa Empino, poposão Rebola pra frente Rebola pra trás Rebola, rebola Rebola demais Rebola pra frente Rebola pra trás Para frente e para trás Puxa pra frente Quebra pra trás Puxa, puxa, puxa mais Puxa pra frente, quebra pra trás Puxa, puxa, puxa mais Atenção mulherada Balada Paradais A melhor R&D A melhor R&D Que bola aí, gata, que bola, pleda E this is how we gonna do it Strategi 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Rumba, ela quer sua rumba Rumba, ela quer sua rumba Que beza que tu eres guapa Eu te vou a poner gozar Tu tienes la boca grande Dale, ponte a jugar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Stick to the top on my way to the top Pit got a lock from goose to the lock R.I.P. a big in park That he's not, but damn he's hot Label flop, but Pit won't stop I've got her in the cockpit playing with Pit Now watch me make a movie like Albert Hitchcock Enjoy me 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Rumba, ella quiere su rumba Rumba, rumba Ella quiere su rumba Si es beza que tu eres guapa Eu te voy a poner gozar Tu tienes la boca grande Dale, ponte a jugar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Guapas Mami got an ass like a donkey With a monkey Look like King Kong Welcome to the crib Real fast That's what it is With the women down here All the s*** They don't play games They off the chain And they love to do everything And they love to get it in Get it on All night long I know you want me You know I want ya I know you want me You know I want ya I know you want me You know I want ya I know you want me You know I want ya 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Rumba Ella quiere su rumba Como? Rumba Ella quiere su rumba Como? Si es beza que tu eres guapa Yo te voy a poner gozar Tu tienes la boca grande Dale, ponte a jugar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ou ela dança Ela balança Ela remeche E canta Ou ela dança Ela balança Ela remeche E canta 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bunda Ei, eu mesmo a bunda Bunda Ei, eu mesmo a bunda Essa gata Quatro dançar E tem toda pessoal E quando ela vai passando A galera paga em pau 1, 2, 3, 4, 5, 6 E já vou fazer cortada Pra chamar a atenção Referente e atraente Essa gata É a gata Bata Bata Ei, eu mesmo a bunda Bunda Ei, eu mesmo a bunda Ou ela dança Ela balança Ela remeche Ela remeche E canta Ou ela dança Ela balança Ela remeche E canta 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ela dança Ela remeche Ou ela dança Ela balança Ela remeche E canta Ou ela dança Ela balança Ela remeche E canta E canta Bunda Ei, eu mesmo a bunda Bunda Ei, eu mesmo a bunda Essa gata Quatro danças Ela remeche E toda pessoal E quando ela vai passando A galera paga em pau Palavra do Paraná As melhores das pistas Let's go We will never, never, ever be a part Are we items So good, baby We're just friends What are you saying Said there's another Look right in my eyes My first love broke my heart For the first time And I was like Baby, baby, baby Oh, like Baby, baby, baby No, like Baby, baby, baby Oh, I thought you'd always be mine Oh, for you I would've done whatever And I just can't believe we ain't together And I wanna play cool But I'm losing you I'll buy you anything I'll buy you any ring And I'm in pieces Baby, fix me And you shake me Till you wake me From this bad dream I'm going down, 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 down And I just can't believe My first love won't be a run And I'm like Baby, baby, baby Oh, like Baby, baby, baby No, like Baby, baby, baby Oh, I thought you'd always be mine Baby, baby, baby Oh, like Baby, baby, baby No, like Baby, baby, baby Oh, I thought you'd always be mine E aí 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 E aí